Fala galera, e após a vitória do Grêmio ontem 3x0 contra o Red Bull Bragantino na Arena, nesta quarta-feira os torcedores se concentraram em secar, e secar muito os adversários diretos na luta contra o rebaixamento, especialmente o São Paulo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque e o Juventude diante do Fluminense no Alfredo Jacone em Caxias do Sul. Só que nada, absolutamente nada deu certo. O São Paulo venceu o Clássico e o Juventude venceu em Caxias, e isto faz aumentar a projeção para escapar do rebaixamento. Então, não adiantou de absolutamente nada o Grêmio ter vencido, pois a distância para sair do Z4 segue muito grande, de 7 pontos. E amanhã ainda tem o Bahia contra o Esporte Recife jogando na Arena Pernambuco em Recife. Vamos aí atualizar novamente a matemática e do que o Grêmio vai precisar para escapar do rebaixamento. Tudo, tudo, os detalhes agora aqui no canal. Por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom pessoal, jogos encerrados desta quarta-feira no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, ontem o Grêmio derrotou o Bragantino pelo placar de 3 a 0, e hoje torcia desesperadamente contra o São Paulo no Clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque e também contra o Juventude diante do Fluminense lá no estádio Alfredo Jacone em Caxias do Sul. Mas nada disso deu certo. O São Paulo venceu por 2 a 0. O Palmeiras botou um time totalmente em reserva. O técnico Abel Ferreira optou por escalar uma equipe suplente. E o Juventude em Caxias venceu o Fluminense por 1 a 0. Então, meus amigos, a partir de agora é o seguinte. A projeção e a meta para escapar do rebaixamento aumenta para 46 pontos. Exatamente isso. 46 pontos. O Grêmio tem mais 6 jogos a disputar dentro do Campeonato Brasileiro. De 18 pontos possíveis, precisa de 14. Ou seja, 4 vitórias ou 2 empates, ou então fazer 5 vitórias para escapar. É uma situação absolutamente delicada. Então, o Grêmio já vai precisar começar isso contra a Chapecoense no sábado, 7 da noite, lá na Arena Condá, em Chapecó. A classificação atualizada. Ah, teve um outro resultado que foi ruim para o Grêmio. O empate do Atlético Goianiense 0 a 0 contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte. O Ceará se afasta de vez da briga. Goleou o Fortaleza por 4 a 0. E também foi, não deixa de ser um resultado ruim para o Grêmio. Mas os principais, claro, a vitória do São Paulo 2 a 0. E também a do Juventude por 1 a 0 diante do Fluminense. Classificação atualizada. O São Paulo foi para a 14ª posição, 41 pontos. O Juventude saiu da zona de rebaixamento, agora é 15º com 39. O Atlético Goianiense, 16º com 39. O Bahia, 17º com 36. Vai jogar amanhã contra o Sport. O Grêmio, 18º com 32. Sport, 19º com 30. E vigésimo a Chapecoense com 15. E com isso, meus amigos, especialmente com a vitória do São Paulo e do Juventude, fica o Grêmio a 7 pontos de sair do Z4. Ou seja, ou o Grêmio vence a Chapecoense no sábado, ou estará virtualmente rebaixada para a 2ª divisão do futebol brasileiro em 2022. Não existe outra hipótese que não seja os 3 pontos lá em Chapecó. E mais uma notícia importante do Grêmio hoje, nesta quarta-feira, é que o Tricolor entrou com um pedido de efeito suspensivo para voltar a ter torcida nos seus jogos. Tanto como mandante e também como visitante. Até eu vi aí algum movimento nas redes sociais de torcedores se organizando para irem na Arena Condá. Até podem ir, só que não podem ir identificados. Não será permitido, pelo menos nesse momento, torcedores com a camisa do Grêmio dentro da Arena Condá. Pois é uma medida que o STJD tem uma liminar que proíbe a presença de torcedores nos jogos aqui em Porto Alegre. E também como visitante, até por conta daquela barbárie, aquela vergonha que aconteceu diante do Palmeiras. Tá certo? Então é isso. Projeção atualizada à matemática do Grêmio. Ainda tem alguns jogos pela frente. Chapecoense, Flamengo, Bahia, Corinthians e aí o Atlético Mineiro. Então é uma missão muito difícil, mas não impossível. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana e a gente volta a qualquer momento. Aquele abraço.